A minha família é o meu porto seguro, mas eu estava com muita saudade da escola. Dos meus cantinhos favoritos e das pessoas que me recebem com tanto carinho e amor aqui no Colégio Dom Bosco. Ah, como é bom estar de volta! Tudo foi preparado para o meu retorno acontecer com muita segurança e conforto. Aqui, todos sempre se preocupam com a minha saúde e bem-estar. Logo que chego, recebo um bom dia carinhoso e acolhedor. Na entrada, a minha temperatura é medida e logo higienizo as minhas mãos e a minha mochila. E se precisar de mais, é só pedir para a professora que estarei protegida. Mas como que esfrega a mãozinha? Hum, a comida, os sucos e as frutas são preparados com muito carinho. A minha rotina alimentar é voltada ao meu crescimento e desenvolvimento. Na sala de aula, no parque e em todos os espaços do colégio, a professora me ajudará a garantir segurança e saúde em cada momento. A hora da recriação continua divertida e alegre, respeitando o distanciamento. Essas setinhas e cartazes também mostrarão como seguir todos os cuidados. No momento, a minha rotina está diferente, mas a alegria, o amor e carinho diários permanecem aqui. E o meu aprendizado continua com muita inovação e descobertas. O colégio marcará para sempre a minha vida, com lindas e felizes recordações e aprendizados. Aqui no Dom Bosco, o aprendizado não para e o meu futuro é prioridade. Música Legenda por Sônia Ruberti